É uma ligação da teoria econômica com a teoria política, com a filosofia política. Se você não tem função empresarial, se os empresários são impedidos, os empreendedores são impedidos, são proibidos pelos controles e regras do governo de agirem de acordo com as suas avaliações subjetivas pessoais, você está abrindo, você está convidando a coerção institucional a entrar na sua casa e a se instalar no seu sofá. Isso é um aviso para muitos países no mundo de hoje. Bem, esse parágrafo aí eu menciono apenas os trabalhos do Jael Kisner. É uma síntese desses trabalhos que aparecem ali, especialmente aquela trilogia. A primeira delas, o primeiro deles, foi traduzido para o português, competição e atividade empresarial, depois nós tivemos Perception, Opportunity and Profit e a terceira, Discovery and the Capitalist Process. Foram publicadas pela editora da Universidade de Chicago em 73, 79 e 85. E depois ele andou escrevendo também sobre descoberta, capitalismo e justiça distributiva e sobre o significado do processo de mercado, já em 91. A obra do Kisner parte de elementos que eu não podia deixar de ser dos austríacos anteriores, como Menger, principalmente Mises, de quem foi aluno, de quem ele foi aluno, né, em Nova York. Alguma coisa de Hayek, aquele ultra-subjetivista que eu mencionei várias vezes, Ludwig Lachmann, também teve alguma influência sobre o Jael Kisner. E, apesar da controvérsia que existe entre os austríacos, alguns são pró-Kisner, outros são contra o Kisner, existe, nós temos que reconhecer que ele contribuiu para o desenvolvimento dos pontos de vista, dos insights da escola austríaca, principalmente em relação a esse tema. Como nós já repetimos diversas vezes, toda e qualquer ação no campo econômico envolve uma escolha. Nós fazemos escolhas praticamente desde que somos bebês até a hora da nossa morte. Não só no campo econômico, mas na vida. O que caracteriza a atividade dos empreendedores, ou seja, a função empresarial, é, na visão do Kisner, um constante estado de perspicácia, que significa algo mais do que uma simples vantagem relativa em termos de conhecimento. Tal como a que possui, por exemplo, um especialista em um determinado assunto sobre os não especialistas. É um cara que está sempre ligado nas oportunidades que o mercado oferece. Você fala isso pernamente, o Steve Jobs. É, o Steve Jobs. Com certeza é um deles. O conhecimento empresarial é um tipo de conhecimento rarefeito, abstrato. É aquele tipo de conhecimento que é necessário para obter informações ou outros recursos. E, uma vez obtidas, como é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com essas informações e com esses outros recursos? Mercados em desequilíbrio, que são a característica da escola austríaca, são uma consequência das hipóteses que nós assumimos de ignorância, né? Pela ausência de conhecimento. Mas, por outro lado, o fato dos mercados não estarem em equilíbrio é que vai exatamente proporcionar as tentativas de descoberta de oportunidades lucrativas. Um mundo que vivesse no ótimo de Pareto, no ótimo de Pareto, é uma situação de equilíbrio geral, onde todos os agentes estão nas suas situações, cada um deles viveram uma situação de otimização máxima da satisfação. Todos deitados numa rede, tomando água de coco, numa praia baiana, e nenhum deles pode melhorar de situação sem que outro piore. É um modelo matemático bonito, elegante, mas, quando você traz para o mundo real, você, com toda a sinceridade, sem querer desmerecer a mainstream, você tem que pegar esse modelo e estudar, porque é importante estudar, e jogar fora, para analisar o mundo real. Porque o mundo real é o contrário, como nós vimos ontem, é o desequilíbrio. Lembra aqueles cones que a gente tentou mostrar? É o oposto disso. O que caracteriza a escolha empresarial é o subjetivismo. Subjetivismo significa o fato de que as escolhas são feitas, antes de mais nada, na imaginação de cada um. Se o empresário apenas reagisse a fatos objetivos, ele não seria mais do que um mero otimizador de funções matemáticas de lucro. Aquele empresário do livro de Micro 2. Teoria Microeconômica 2. No mundo real, ele é mais do que isso, eu diria. Ele não é nada disso, ele é diferente disso. Porque diferentes empresários iriam reagir de maneiras diferentes se fossem colocados diante de um mesmo fato ou objetivo. Porque cada cabeça é uma sentença, como diziam os nossos avós. Repare, eu não estou dizendo que a gente não deva estudar microeconomia. Alguém pode me interpretar mal? Micro, macro, econometria, estatística, são instrumentos importantes. Os economistas têm que estudar isso, até para poderem dialogar com seus pais. O que eu estou dizendo é que a visão austríaca rejeita muitas dessas visões. e a principal crítica é em relação ao conceito de equilíbrio. Ao conceito de equilíbrio. Outra crítica importante é a questão do tempo, do tempo dinâmico. Uma outra é a questão do conhecimento. E ação, você pode até incluir o conceito de ação, não a definição do Mises, mas o empresário do livro de micro 2 ou o consumidor do livro de micro 1, ele também age. Só que ele age de uma maneira também racional. Só que é um racionalismo positivo, matemático. Ele vai no supermercado com uma tabelinha de utilidade marginais, divide pelos preços de cada produto e diz, eu vou comprar 3,1 potes da geleia tal, porque isso vai me proporcionar satisfação máxima. Para um austríaco, pode acontecer perfeitamente que você passe por uma prateleira e acabe comprando um produto que você nem estava pensando em comprar. Naquela hora, naquele momento do tempo, você foi levado a agir daquela forma que achou que agindo daquele jeito você ia ficar mais satisfeito do que se não agisse. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu estava pensando na aula de ontem, que várias vezes, como eu não sei ficar parado, eu me mexo muito, o meu blazer acabava mexendo no microfone e isso prejudicou o trabalho de filmagem um pouco. Aí eu pensei, vou de blazer ou vou sem blazer? Foi uma ação que eu tomei naquele momento. Falei, vou sem blazer. Além disso, está muito calor. E cheguei bem cedo, liguei o ar-condicionado, esse aparelho, que é o único que funciona, dos quatro que tem na sala. Falei, pelo menos vai estar fresquinho, e ser a ação humana. Eu podia ter decidido vir de blazer. Essa situação que o senhor chegou a explicar agora na verdade, buscar o produto na prateleira sem ter pensado em comprar, em ter adquirido aquilo, isso é mais muito naquela questão do supérfluo do delfineto, que estabeleceu o supérfluo, se achou para poder... Champanhe era supérfluo, cabelo era supérfluo, papel higiênico não, quer dizer, ele sempre atacava as coisas que tinham uma certa... uma certa aceitação por quatro números de uma classe maior, né? É, esse conceito de supérfluo, para mim, é um dos maiores absurdos da teoria econômica, assim como o conceito de cesta básica. Como eu falei ontem, ontem eu cheguei a falar nisso. O que é supérfluo para mim? Ah, as pessoas... Ah, perfume francês é uma coisa supérflua. Ah, por quê? Eu gosto. Para mim não é supérfluo. Para que você vai comprar um vinho francês, um vinho italiano, um vinho estrangeiro, se tem vinhos tão bons no Brasil? Então, vamos taxar os vinhos que tem. Vamos taxar os vinhos franceses, porque isso é coisa supérflua. Supérflua é na cabeça do burocrata, do economista, que acha que sabe que é melhor para todo mundo. Então, o que é definido geladeira? Geladeira é supérflua. Não, mas tivemos fatos aqui na história receite da política econômica do Brasil que é preferível nem a gente mencionar para a gente não sair daqui direto com o psiquiatra. Bom, o empreendedor, então, é aquele sujeito, aquele indivíduo que percebe, olha, perspicácia, ele percebe que uma determinada ideia vai proporcionar ganhos para ele. Pode proporcionar ganhos para ele. E ele se empenha até o fundo para desenvolver essa ideia na prática. Antes da aula, a gente está conversando aqui com o professor Helio Beltrão, ele contou a história do do Stallone, né? Do Rock Balboa. Que eu não conhecia. É exatamente isso aí. O sujeito é um empreendedor, acreditou naquela ideia, primeiro queria ser ator de cinema, não conseguia a colocação, vendeu o cachorro dele, vendeu as joias da mulher dele, e depois ele bolou o script do primeiro filme Rock, ninguém queria comprar, apareceu alguém para comprar, ofereceram 100 mil dólares, mas ele falou, não, tem uma condição, eu quero fazer o papel do Rock. Os caras não aceitaram, ele se levantou, foi embora, uma semana depois ofereceram 250 mil dólares, para ele não ser o ator, ele se levantou e foi embora, até que um dia ele conseguiu, ganhando muito menos, se não me engano, 30 mil dólares, e correndo os riscos. esse cara é um empreendedor, esse cara é um empreendedor, por mais que as pessoas possam até não gostar dos filmes dele, mas que fizeram sucesso em bilheteria estrondoso. Eu gosto do Stallone, porque meus sobrinhos me chamam de tio Stallone. O fato desse indivíduo ser ou não um empresário, no sentido de ser um diretor ou dono de uma empresa, no momento em que nasce a sua boa ideia, não é relevante para que possamos defini-lo como empreendedor. O empreendedor pode ser um sujeito sem um centavo no bolso, porque ele tem que ter uma ideia. A gente quando pensa assim, empresário, é um cara rico, sentado lá numa sala com papete, ar-condicionado. Às vezes esse cara é chamado de empresário, mas as funções que ele executa não tem nada a ver com função empresarial. Ele é um cara que simplesmente vai tentar se relacionar com o governo para obter ganhos mais fáceis. Um dos aspectos mais importantes do conceito de função empresarial do Israel Kisner é que o empresário, ele é visto não só como a mola propulsora de uma economia de mercado, mas principalmente o empresário, o empreendedor, é o produto exclusivo da economia de mercado. Sem uma economia de mercado não há empreendedorismo. O que pode haver é um pretenso empreendedorismo. Pessoas fantasiadas de empresários, mas que não são empreendedores. Quer dizer, empresários que não gostam de correr riscos. Não é que não gostem, que não querem correr riscos. Então o sujeito é um exportador, reclama que o dólar está barato demais. Ao invés de reclamar que o problema central está no custo do Brasil. Ele fica querendo que o governo desvalorize o real para ele ganhar mais fácil. É só um exemplo que eu estou dando. Eu vou terminar essa parte, depois faço algumas perguntas, a gente faz um intervalo.